Tag final do ano, eu vi a hashtag no canal da Ariel Bissette, foi ela que a criou já há dois anos e eu acho que nunca a fiz. Vi o vídeo dela há dois a três dias e decidi que, ok, este ano apetece-me fazer, portanto vou fazer. Faltam muito para o final do ano? I don't care. Portanto, aqui vamos. Existem alguns livros que tenhas começado a ler e precisas de acabar antes do final do ano? Supostamente eu poderia mostrar só um livro, mas eu não seria a mofalda se não me prestasse quatro livros, que eu tivesse já começado a ler e que até gostasse de acabar até o final do ano. Apesar deste, estou na dúvida, porque eu este ano continuarei a ler porque o livro é muito bom e eu quero fazer o livro doar, doar, doar. Prickle Moon, do Juliette Marillie, é um livro de contos, do Juliette Marillie. Eu li o primeiro conto e adorei imensamente e por isso mesmo na altura não li mais. Eu adoro esta autora, é uma das minhas autoras de fantasia favoritas. E pronto, talvez vá a ler mais. Great Expectations, do Charles Dickens, que eu acho que já comecei a ler até foi o ano passado e que li até à página 259 e nunca mais peguei no livro. Que bom! Portanto, este. Paula, é desta vez que eu vou terminar Charles Dickens. Até porque não é por falta de Charles Dickens na minha estante. O problema é ler Charles Dickens. O mesmo se pode dizer do Bernard Cornwell. Eu estou a adorar o livro. Se calhar não é o suficiente para continuar a ler. Não, eu estou a gostar muito do livro. Estou a gostar da escrita do Bernard Cornwell. Estou a gostar de viajar para a Idade Média. Mas pronto, não voltei a buscar no livro. O livro é o Harlequin, que é o primeiro de uma série de quatro livros. Felizmente que há só quatro. da série The Grail Quest. E pronto. O nosso personagem principal é um marqueiro inglês com uma personal vendetta. Ou seja, ele quer matar alguém porque esse alguém matou o pai dele. E roubou uma coisa da cidadezinha de onde ele vivia. Ele quer vingança. Não interessa que essa pessoa até é da família dele. Mas, dito assim, até parece que é uma novela mexicana. Depois aparece uma mulher. Definitivamente, isto é uma novela mexicana. De qualquer maneira, eu tenho que terminar a novela mexicana. Depois, o outro livro é o Nosferatu, do Joe Hill. Que eu comprei por culpa de uma booktuber que leu este livro o ano passado, pela altura do Natal. Depois, entretanto, ia sair a série e eu comecei a ver o primeiro episódio e o segundo episódio, eu acho. Estava a ler o livro, mas depois parei e nunca mais lhe peguei. Estou na página dos anos e doze. O livro tem. 692 páginas. Nosferatu é brincar um bocadinho com aquela coisa do Nosferatu. O filme, que é uma espécie de vampiro. E neste caso, nós temos o Charlie's Manx. Que é uma espécie, de pedaço, diz até, de vampiro. Que rapta crianças e leva-os para a Christmas Land. Portanto, eu se ler este livro também são mais próximos do Natal. Está tudo bem. As histórias de terror no Natal são sempre maravilhosas. Portanto, lá está. É um livro que eu tenho que terminar de ler. Tens algum livro outonal para fazer esta transição com o final do ano? Eu acho que não. Normalmente eu não faço leituras sazonais. Diz a pessoa que estive a falar que ia ler livros de terror no Natal e que até gostava de ler esta história perto do Natal. Mas, por norma, não tenho leituras sazonais. No entanto, por exemplo, eu associo a livros vitorianos a outubro e novembro. Talvez por culpa de alguns projetos que algumas pessoas fazem aqui no Booktube ou, sei lá, leituras de terror perto do Halloween. Quantas desses géneros. Mas a verdade que se eu digo é que eu gosto de ler estes livros em qualquer altura do ano. Então, livros passados no verão, não é só por ser verão que eu vou ler os livros. Portanto, leituras sazonais não é comigo. Há algum lançamento que ainda estejas à espera e eu estou à espera de dois, o The Book of Dust 2 que se chama The Secret Commonwealth do Philip Pullman que só sai em outubro. E vocês dizem então e me falam já acabaste de ler aquela trilogia inicial dele. Não, falam do terceiro livro. Então e já leste o primeiro livro do coisa? Não, mas já vem a caminho. Portanto. E o segundo livro é o Melmoth da Sarah Perry porque vai sair a versão de Bolso do livro também em outubro. São assim as únicas coisas que eu tenho que estou mais atenta. As outras coisas acho que ou já saíram todas ou já saíram todas. Acho que sim. Quais os três livros que gostavas de ler antes do final do ano? Ora, isso são três. O primeiro é um que já devia estar lido que é aqui o Dune do Frank Herbert que a Sofia do Daily Masses emprestou-me o livro e eu ainda não li o livro. Não sei qual. Sofia, eu vou ler o livro. eu quero entregar-te este livro no dia 5 do próximo mês. Portanto. Eu sei que tu dizes que não faz mal mas eu quero entregar o teu livro nesse tipo de coisa. Portanto, esteja lido ou não esteja lido ele vai ser entregue. Se não tivesse sido lido não faz mal eu compro o livro. Não sei se vou gostar. Não entrasa. Um outro livro é aqui o The Bell Jar da Sylvia Plath. Tenho muita curiosidade com a escrita da Sylvia Plath e acho que está na altura. e o outro livro é aqui o The Fall of Hyperion do Dan Simmons porque eu estou a terminar o Hyperion e o livro vai acabar num cliffhanger. Eu já percebi isso. Também já sei isso. Don't ask why or how mas pronto. Eu tenho que saber a continuação. Há algum livro que achas que vai chocar e tornar-se num favorito do ano? Também tenho dois. Porquê nunca consigo dar só uma resposta? Portanto, um deles é que o Hogfather do Tara Pratchett parte de eu não leio livros sazonais mas eu quero ler estes livros parte do Natal porque lá está a Hogfather aqui o Pai Natal não sei o quê é um livro da morte da série da morte do This World Aquela parece uma das feiticeiras Uma das feiticeiras não, uma das bruxas Enfim, eu depois irei saber mais sobre esta história quando a ler e outro é aqui o The Little Stranger da Sarah Waters Eu gosto imenso do ambiente que a Sarah Waters cria e da escrita dela portanto tenho muitas expectativas para este se vai ser um favorito ou não e não sei mas tem potencial para isso E por último Já começaste a fazer planos de leitura para 2020 por incrível que pareça sim sim verdade já tenho para além de ter alguns projetos já pensados para o próximo ano alguns deles são coisas que eu tenho feitos nos últimos anos como por exemplo o Abril Contos Mil e o Ano de Histórias que se tudo correr bem irão continuar só tenho uma série de livros de fantasia que quero ler ao longo do ano somente séries de fantasia portanto quero terminar o David Gamel vou querer ler Dark Tower do Stephen King toda de seguida quero continuar a ler os livros do Robin Hobb mas provavelmente só vou continuar o Robin Hobb quando levar o David Gamel portanto isto já está tudo assim muito animizadinho já tenho uma nova ronda de livros da couve ou do TBR Jar pensados e mais umas outras coisas que vou manter no Segredo dos Anjos até até uma data mais apropriada porque ainda falta muito tempo para esse tipo de coisas entretanto eu posso me dar ideias ou ter outra ideia genial portanto sim já tenho muitas coisas pensadinhas para 2020 porque gosto de pensar assim com antecedência e pronto é isso e vocês já pensaram em algumas destas questões digam-me nos comentários e se quiseram também podem responder a esta tag que eu acho que é interessante uma maneira de pensarmos o que é que queremos ler ou não nos próximos meses se vocês não gostam de pensar assim com antecedência está tudo bem gostam de ler aquilo que vos apetece muito bem acho que isso é ótimo eu pelo contrário gosto de ir programando algumas coisas e não quer dizer que depois faça batote ignoro tudo aquilo que disse anteriormente que sejas muito coerente mas eu gosto de ir pensando com antecedência portanto foi engraçado fazer esta tag e pensar nestas coisas até ao próximo vídeo que sejam bem